O Ministério da Saúde recebeu esta terça-feira doação de medicamentos oncológicos pelo Reino de Marrocos que irá proporcionar acesso a tratamentos inovadores para pacientes com câncer impactando positivamente na qualidade de vida segundo esse ministério. Além disso, essa doação deverá diminuir os números de evacuações de doentes oncológicos. Esta doação está orçada em mais de 30 mil contos. Esses medicamentos vão contribuir para ganhos econômicos alinhando-se à política de saúde e medicamentos em Cabo Verde conforme assegurou a Ministra da Saúde. Nós temos aqui cerca de 30 mil, 35 mil contos de medicamentos. Nós acreditamos que é apenas o início, não é? São medicamentos novos que entraram, portanto, no uso recentemente. São medicamentos que ainda são muito disputados ao nível internacional no mercado de medicamentos que já estão a entrar e nós estaremos aqui a trabalhar afincadamente para termos a sustentabilidade e podermos dar continuidade para que os nossos pacientes continuem a ter acesso a esses medicamentos e para podermos também, à medida que tenhamos novidades em termos de mais e melhores medicamentos, podermos proporcionar às nossas populações. Para Filomena Gonçalves, essa doação vai reduzir os números de evacuações de doentes oncológicos. Vai contribuir para que haja uma diminuição em termos das evacuações. Nós sabemos que as evacuações, para além dos custos monetários, têm os seus custos sociais também. E tudo estamos a fazer para que os nossos pacientes possam estar nos seus habitados, com os seus familiares, no seu ambiente social, que isso também contribui de que maneira para que haja uma melhor e mais rápida recuperação. Mas também temos que ver em termos de impactos económicos que isso tem, porque os custos de medicamento, das formas que o governo tem, é de financiamento direto ao nível do orçamento do Estado para podermos garantir os medicamentos. Segundo a titular da pasta da saúde, o número de doentes oncológicos em diferentes estágios de doenças em Cabo Verde são elevados e preocupantes. Neste momento temos um número elevado em termos de doentes oncológicos. Temos de ter atenção no seguinte, nós temos doentes em diferentes estágios de doença. Nós temos, infelizmente, ainda um número preocupante de pacientes cujos as doenças são detectadas já num estado muito elevado. Isso nos clama a todos para termos o hábito de consultarmos, de fazermos exames de rotina. Isso tem a ver com os cuidados primários, que nós estamos a apostar fortemente na educação e na sensibilização das pessoas para a consciencialização da importância de fazermos os acompanhamentos, de fazermos rastreios. A entrega desta doação foi feita pelo conselheiro Agile Clefier, representando a Embaixada de Marrocos em Dakar, que durante o seu discurso mostrou-se satisfeito por entregar esses medicamentos e pelo desempenho de Cabo Verde no setor da saúde. Então, vamos lá, vamos lá.